Olá, este é o direto da sessão de 12 de junho e quem estava aqui no plenário da Câmara acabou de acompanhar uma tribuna livre com a médica pneumologista Suzana, que veio falar do programa Inspire Saúde Respiratória, que é desenvolvido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Agora ela faz um resumo dessa fala que foi muito rica, tirou muitas dúvidas inclusive dos vereadores aqui para a gente no direto da sessão. Então eu começo perguntando que, pelo que a gente entendeu, esse programa Inspire é bastante abrangente. Como que você falaria do que ele trata em algumas frentes de ação que ele tem? O programa Inspire foi moldado para que a gente pudesse ter a sustentabilidade de um programa que faça a promoção das doenças respiratórias ao mesmo tempo de forma preventiva com a educação e capacitação. A capacitação de toda a população e também inclusive dos profissionais de saúde. Quando eu falo em educar, educar as crianças e toda a população adulta também dos malefícios que possam estar relacionados ao uso do cigarro e também dessa nova moda do cigarro eletrônico. E lembrando, cigarro eletrônico não é permitido a sua comercialização no Brasil. E as pessoas precisam reconhecer que às vezes sentir falta de ar, cansaço, tosse, não é sintoma que deve ser deixado de lado. Ele deve buscar atendimento e avaliação de profissionais que estejam capacitados em reconhecer doenças respiratórias. E as doenças respiratórias podem ser agudas ou crônicas. Então, o gerenciamento dessa forma dos sintomas respiratórios fazem com que a população tenha melhor controle das suas doenças. E como todo programa ou projeto que trabalha com essa questão da prevenção, pelo que eu entendi também da sua fala, vocês não esperam necessariamente resultados a curto prazo. É um trabalho de longo prazo que vocês esperam ver no futuro aqui da cidade com esse tipo de atuação, esse tipo de trabalho. A longo prazo, realmente, porque somos um pequeno grupo de pessoas, de profissionais de saúde que trabalhamos de forma voluntária para acessar grupos de minorias de vulnerabilidade e dificuldade de acesso à saúde respiratória. Então, a promoção dessa atividade faz com que as pessoas tenham oportunidade a longo prazo de tratamento. E é somente a longo prazo que a gente avalia que a pessoa tem o autocontrole e que realmente não tenha mais a repercussão de necessidade de hospitalizações, de idas de pronto-socorro com cuidado da saúde. Além disso, taxas de consumo, mudanças de comportamento, é somente a longo prazo que a gente consegue avaliar o impacto de um programa de sustentabilidade. E aproveitando que você veio até a Câmara, um local que fala de... que debate a cidade e debate políticas públicas. Esse foi um tema que acabou aparecendo nas perguntas e na sua fala. Essa construção de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde pulmonar, saúde respiratória. Então, o que você gostaria de destacar? Foi falar do cigarro eletrônico. Pelo jeito, esse é o assunto que está mais urgente, mais precisa de política pública. Então, enfim, tem mais alguma outra coisa? O cigarro eletrônico é um grande impacto porque ele está sendo atraído para o consumo dos nossos jovens e crianças. Então, crianças abaixo de 10 anos estão experimentando já o cigarro eletrônico e os consumidores de forma já perpetuante são os nossos adolescentes. Um público-alvo da indústria tabageira que a gente tem que proteger. Eu não quero ter dados aqui a longo prazo cuidando de jovens que eu poderia ter feito a prevenção. Então, como políticas públicas, a gente precisa dialogar em relação à execução também para a proteção dessa população. Tem até um aplicativo que deve ser lançado, né? Iremos utilizar a criação de aplicativos para que as pessoas possam gerenciar o conhecimento, receber informações educativas, técnicas, de forma acurada, sobre as doenças respiratórias e como pode fazer a prevenção dessas doenças. Perfeito. E para a gente terminar, só deixar essa informação para o pessoal. Tem como procurar ou o programa de maneira ativa ou então esses centros, né? Talvez anti-tabagismo, quem está procurando parar de fumar, tem alguns serviços nesse sentido. Então, se você quiser deixar algum contato ou onde procurar o programa ou serviços voltados a essa promoção, por favor, deixa aqui com a gente. Para quem busca a cessação tabagística, tanto o HC como a saúde de Botucatu oferece esse serviço. Dentro do espaço saúde, aqui perto do SAMU, existe o atendimento para a cessação tabagística e o HC também oferece esse recurso de atendimento. Para quem quer os contatos para fazer o agendamento, eu faço a mensagem para buscar dentro das redes sociais, dentro do jornal da publicação do HC, que lá tem o telefone que pode ser feito ou agendamento via WhatsApp ou por telefone mesmo fixo. Tá certo? Muito obrigada por essas informações e esse foi o tema da Tribuna Livre do dia 12 de junho. Obrigado. 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 Obrigado.